Estamos chegando na festa do Sailor Sense no Yume, 10 anos, convidados, pessoal atrasado, como sempre, 10 anos depois, continuam atrasados, as bolas na cor da Sailor, e agora o salão principal, já que o Sailor Moon na porta, mais convidados, Thaís, dá oi, peraí, não é foto não, mulher, é vídeo, as sombras das cêmeros e vilãs, as sombras, geral, quem é esse Pokémon, as bolas na cor da Sailor, apresentações, e a mesa do bolo, com a minha cara estampada, a Thaís sobressaindo, lógico, todo mundo, esquecer uma coca na mesa, duas cocas na mesa, um celular na mesa, Minha, meu, meu, tô lá, abre o rosto, peraí, pronto, agora sim, agora sim, e agora, a festa vai virar a sombra, desculpa, vou virar lá, a festa o que, Thaís? A festa o que, Thaís? A virar salão, porque eu não sei maquiar, não, 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 só vai virar a festa, não, 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 não.